E aí pessoal, tá de boa? Infelizmente tivemos um... Tivemos um contratempo Infelizmente o mano aí da Triumph caiu aqui atrás Ele vinha com tudo, juntou no freio, o freio não segurou Foda, tô levando o farol dele aqui, quebrou Ai caralho Tá de boa? Tá de boa? Suave Acho que ele vinha com tudo aí, o mano, o Rafa vinha com tudo aí atrás Acho que ele não viu com o farol da frente, fechou Bateu atrás da minha moto aqui, mas minha moto não teve nada Só juntou no pneu aqui Mais suaves As duas antennas não tão pegando Nem de trás, nem da frente Mano, não pegou o tanque, já era, tá o que importa Primeira vez que eu vejo a moto cair sem slide e não dá nada Graças a Deus, ele tá bem, não se arranhou, não fez nada Só bateu o capacete no chão Essa é a importância aí de usar o capacete mais uma vez Quebrou lá a viseira do capacete, mas nada com ele, nada Graças a Deus Opa, que pariu, é foda, mano Ele bateu atrás, eu falei, caralho, mano, vai ganhar voar, mano Para aqui no posto aqui pra ver se tem bagulho aqui pra ele tomar Ficar mais de boa Tá suave, que importa é que tá bem, né, ou não Tem seguro, já era O seguro paga, essa porra O que é 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.